Um triângulo equilátero, importante, não é um triângulo qualquer. Pessoal, o que é triângulo equilátero? Equilátero, todos os lados iguais. É isso aí. Equilátero, todos os lados iguais. Show de bola. Continuando. Tem um lado em comum com um quadrado. Unindo-se os pontos médios dos lados desse triângulo equilátero, obtemos um outro triângulo equilátero, cujo lado mede 3 centímetros. Ou seja, a partir do ponto médio onde você obtém outros triângulos equiláteros, você vai ter um lado de 3 centímetros. Show de bola? Conforme mostra a figura. A área da região de sacada na figura em centímetros quadrados é, ou seja, essa área aqui, a bandeirinha. Beleza, entendi. Professor, então pediu área, né? Isso aí, se pediu área, questãozinha de geometria plana. Então, geometria plana. E pediu o quê, professor? Pediu a área. Tudo lindo. Técnica R. O que eu vou fazer para resolver? Aí não tem jeito. Tem que saber a fórmula linha da área. Das áreas, na verdade, das figuras geométricas. Beleza? Deixa eu botar no plural. Das áreas. Beleza? Ficou muito feio. Isso aí, deixa eu apagar. Sei que a letra não é bonita, né? Mas também eu não vou piorar a situação. É a fórmula. Tudo lindo? Show de boa. Vamos lá, hein? Questãozinha muito boa. Deixa eu já sair da tela para não esquecer e ficar atrapalhando. Ó. Isso aí, vamos resolver. Ó. Professor, o triângulo, ele não é um triângulo qualquer. É isso aí. Ele é um triângulo equilátero. Professor, a área do triângulo normal, né? É o seguinte. Base vezes altura, dividido para 2. É isso aí, meu aluno. E a área do triângulo equilátero, professor? Tá aqui, ó. A área do triângulo equilátero. É. Tem como demonstrar? Com certeza. Mas isso vai ficar para uma próxima aulinha. Agora eu preciso que você abra o coração, tá bom? Tem que abrir o coração. Conforme o professor fala, papel e caneta na mão. Beleza? Você vai anotar a formulinha. E toda vez que você for fazer uma questãozinha de triângulo equilátero, você vai ficar reescrevendo essa formulazinha. Por quê? Quando você reescreve a fórmula, você vai memorizar. Esse é o macete, tá? Aí você vai memorizar e não vai mais esquecer a formulazinha da área do triângulo equilátero. Show de bola? Então, simbora, hein? A área, anota aí em papel e caneta na mão. L ao quadrado mais 3 sobre 4. Tudo lindo? Essa é a fórmula. Tá vendo que é uma fórmula um pouco diferente do triângulo normal, o triângulo que não é equilátero. Beleza, professor? Já entendi. Fica reescrevendo conforme você for praticando que você vai memorizar. Em aulas próximas aulas a gente pode estar falando melhor sobre ele. Beleza? Você que é aluno lá em MPP, com certeza você vai ter acesso. Beleza? Para a gente aqui do canal, com certeza também, mas com o tempo. por enquanto, vai reescrevendo e memorizando. É isso aí. Você vai conseguir também, beleza? Essa é a fórmula, né? L ao quadrado raiz 3 sobre 4. Beleza, professor? Compreendi. E a outra área que a gente vai ter que utilizar é a área do quadrado, tá vendo? Porque tem um quadrado aí. Então, com certeza, a gente tem que saber a fórmula da área do quadrado. A área do quadrado é L ao quadrado. É a medida do lado ao quadrado. Professor, é base vezes altura? Com certeza, base vezes altura, porque os lados são iguais. Então, fica L vezes L, que é L ao quadrado. Show de bola. Agora, a gente vai aplicar. Por quê? Falou para a gente que esse triângulozinho que a gente teve, esses três, na verdade, quatro, chamados de T1, T2, T3 e T4, Esses quatro triângulos que apareceu são triângulos equiláteros e olha aqui a medida deles, 3 centímetros. Ou seja, cada ladozinho do triângulo aqui equivale a 3. Olha que bonito. Está vendo? Então, como a base do quadrado é igual a dois lados que valem 3 centímetros? Qual é o lado do quadrado? Olha que bonito. 3 mais 3. Concorda? Então, esse lado aqui do quadrado equivale a 6. Professor, então já dá para fazer a área do quadrado? Com certeza. A área do quadrado é 6 ao quadrado. Isso aí é 36. Tudo lindo? Beleza. Professor, pede para a gente aqui a área destacada. Essa área rachurada que parece uma bandeirinha. Professor, como que eu vou descobrir essa área? Pelo amor de Deus. Não se preocupe. Fica tranquilo. Por quê? Essa área rachurada, você concorda que é a área do quadrado? Que é a área do grandão ali. Menos a área tem quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4. A área desse triângulo equilátero. Concorda comigo? Porque são 4 triângulos equiláteros. Para eu descobrir a área de todos, basta eu encontrar a área de um triângulo e multiplicar por 4, porque vai ser a mesma área. Elas têm o mesmo lado. Então, a área, consequentemente, vai ser a mesma. Basta encontrar a área de 1 e multiplicar por 4. Se eu subtrair esses triângulos aqui, eu vou encontrar justamente essa figura aqui, a área da bandeirinha. Tudo lindo? Então, se eu pegar a área do quadrado e subtrair a área desses 4 triângulos, eu vou encontrar a área da bandeirinha que é a figura destacada. Eu vou dizer que é AF. Vou olhar dizendo AD. É AD, de destacada. AD, de destacada. Beleza? Entendi, professor. eu já tenho a área do quadrado. Está aí. Agora, vamos descobrir a área do triângulo. Basta, conforme eu disse, basta encontrar a área de um triângulozinho. Vamos lá. A área do triângulo equilátero, desse pequenininho aí que vale 3 centímetros. Qual é a formulazinha? Está aqui. Você já memorizou. L ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza, professor. 3 ao quadrado, isso aí é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Está lá. Raiz de 3 sobre 4. Professor, se eu tenho que multiplicar por 4, está aqui, porque são 4 triângulos. Quando eu multiplico aqui por 4, olha o que acontece. Corta aqui e corta aqui. Olha que bonito. Vai ficar quem? A área dos 4 triângulos. 9 raiz de 3. Tudo lindo. Encontrei a área do quadrado e já tenho em mão a área dos 4 triângulos. Então, a área destacada, que eu chamei de AD, é igual à área do quadrado, 36, menos 9 raiz de 3. Olha que bonito. Professor, eu sei que o 36, isso aí, é 9 vezes 4. Apareceu 9 aqui e apareceu 9 aqui. coloco 9 em evidência. Então, vamos colocar a área de destacada, 9, que vai multiplicar quem? 4 menos raiz de 3. Observe, se você fizer o chuveirinho, vai aparecer de novo o que você tinha aqui. Coloquei o 9 em evidência. Então, a área é 9, que multiplica 4, menos raiz de 3. Beleza? Gabarito, letra C. Show de bola? O que você pediu, a gente fez. Intensivão do Enem 2023. Beleza? Para você quebrar tudo nessa reta final, deixa eu sair da tela aqui. Já volto, hein? Vou te explicar aí. O Intensivão do Enem 2023. Para você que quer quebrar tudo na reta final aí do Enem, cara, isso aqui é para você. No Intensivão do Enem 2023, você vai ter um módulo de matemática básica. E cada assunto do módulo de matemática básica, olha que bonito, a gente colocou as questões do Enem daquele assunto. Então, você vai ver a teoria rapidamente e você vai ver a questão do Enem em seguida. Olha que maneiro. Então, está muito bom. Você não pode ficar de fora. matemática básica, está aí a proporção. Tem um módulo de proporção de funções, equações e inequações, de estatística, de PA e PG, de princípio de contagem, da análise combinatória, probabilidade, geometria, tabelas e gráficos em matemática financeira. Os principais assuntos do Enem são esses. Beleza? E você vai ter acesso a todos eles aqui no Intensivão do Enem 2023. Beleza? E não para por aí. porque você vai ter acesso ao nosso suporte Tira Dúvidas ao Aluno. Pouca uma dúvida em determinada questão. Pouca uma dúvida lá na teoria. Cara, você não está sozinho. Fale conosco pelo suporte Tira Dúvidas ao Aluno. Show de bola? Então, esse é o nosso Intensivão Enem 2023. Professor, o valor é esse aí? Cara, a gente está com mega desconto. Se você fosse pagar por tudo que a gente mostrou para você, fazer o somatório ali, você encontrar esse valor aqui, 1.706. Mas, a gente, hoje, está com mega desconto. Professor, então, quanto vai sair? Olha, de 1.706, vai sair por apenas, está aí, 12 vezes de 20 reais e 7 centavos. É isso aí, está muito bom. O preço está muito bom. Está muito legal. Beleza, professor? Eu quero pagar a vista. Deixa eu ver o valor da vista aqui para você. O nosso Intensivão Enem. O preço, a vista, está muito bom. Se você parcelar, vai ficar muito tranquilo de pagar. Está vendo? 20 reais por mês, 20 reais e 7 centavos. Isso aí está mais barato com uma pizza. E você tem que investir em você, nada melhor do que você investir no seu futuro. Não é isso? Você vai aprender técnicas igual a essa no Intensivão. Você não pode ficar de fora. O valor à vista do Intensivão está aqui, eu vou anotar para você. Eu quero pagar a vista, não quero parcelar. Posso? Com certeza. O valor à vista. É. 199,90. E esse é o valor à vista. Show de bola? Está muito bom. Você não pode ficar de fora. Você que quer detonar tudo no Enem, está aí. Não tem Intensivão do Enem 2023. inem 2023. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.